Música Excelência em educação infantil, ao ensino médio o Colégio Deon abre oportunidade para jovens se prepararem melhor para o vestibular. Sendo referência no estado de Santa Catarina e no Nisul Comunidade de hoje, estaremos falando do pré-vestibular e as atividades do Colégio Deon. E para falar mais sobre este assunto, estaremos conversando com o diretor do Colégio Deon, professor José Antônio Matiola, e o coordenador pedagógico do terceirão e pré-vestibular, Rony Peterson Basti. Vale a pena conferir para conhecer a comunidade que estamos inseridos, conhecer aqueles que mesmo tão perto de nós, estão tão distantes. Professor Matiola, muito obrigado pela sua presença aqui no Nisul Comunidade, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, obrigado a você pela oportunidade também. Professor Rony, é um prazer tê-lo conosco aqui no Nisul Comunidade. Prazer é meu e obrigado pela oportunidade. Professor Matiola, o Colégio Deon passou por uma transformação importantíssima na virada de 2013 para 2014. Gostaria que o senhor falasse, né, depois de tanta movimentação, de tanta preocupação, o colégio hoje tem um dos melhores ensinos do sul de Santa Catarina. Com certeza, a partir do momento que nós decidimos, junto com a reitoria da universidade, com a direção do campus, unir as duas estruturas, do Colégio Deon e do Colégio Conceito, nós conseguimos fazer mudanças, tanto pedagógicas quanto físicas, agregando os valores e as boas práticas pedagógicas das duas instituições. E hoje nós temos, como você disse, um dos colégios que é referência no sul de Santa Catarina, com certeza o maior em número de alunos na Amurel, da rede particular. E nós estamos aqui para contar um pouco do que nós estamos fazendo e como estamos fazendo para garantir aos nossos alunos e à comunidade excelência em educação. Professor Rony, o Colégio Deon, um novo conceito em educação, tem agora também como meta a questão do pré-vestibular, no qual você tem um conhecimento vasto e trabalha já há muito tempo, né? Sim, nós trouxemos esse know-how que nós tínhamos do Colégio Conceito para o Colégio Deon, na questão do pré-vestibular, e montamos turmas específicas de extensivo e semi-extensivo, para prepará-los para os vestibulares de inverno e vestibulares de verão, que virão pela frente. Agora, professor Matiola, o Colégio Deon é vinculado, dentro da própria universidade, dentro da estrutura da Unisul, e hoje cada vez mais dentro da Unisul, porque o ensino médio e o terceiro ano estão dentro do bloco pedagógico. Exatamente, nós costumamos dizer que o aluno do colégio já é um aluno da universidade, porque respira esse ambiente universitário. Além de estudar em salas que são usadas pelo ensino superior, os nossos alunos também frequentam os espaços, como a biblioteca, os laboratórios, as quadras, que são usadas pelos acadêmicos. Estudar do Deon é, nesse sentido, então, estudar naquele ambiente de aprendizagem que é pensado também para o aluno do ensino superior. Agora, professor Rony, vocês têm uma unidade, está lá dentro do pedagógico, toda a estrutura pedagógica montada para o terceiro ensino médio. Como é que foi aquela adaptação do pessoal, né? Que saiu do outro lado, atravessou a rua, está perto dos acadêmicos, atravessa toda a extensão do campo para poder chegar por ali? Bom, acho que hoje nós falamos todos a mesma linguagem dentro do colégio. E isso é que é importante para que nós possamos conduzir um trabalho de qualidade. Então, nós vestimos a camisa do Deon e o Deon cresce muito forte com essa identidade e cresce muito forte com a qualidade do trabalho que está sendo realizado lá, desde a educação infantil até o pré-vestibular. Pois é, falando em educação infantil, professor, nós tivemos algumas alterações positivas, um novo espaço também para as crianças, né? Que chegou ali pequenininho, nós vamos conversar com o Túlio no segundo bloco, ele nos comentava nos bastidores que está lá há 15 anos na escola, mas isso é assunto para o segundo bloco, mas essa questão da educação infantil, que é a mola propulsora para incentivar o aluno a chegar numa universidade. Exatamente. Nós entendemos que o sucesso que a gente alcança lá no terceirão, ele é resultado de um processo. Nós vamos ver depois, na história do Túlio, o aluno que está no colégio desde o início, ele vai vivenciando esse espaço universitário, as palestras, os encontros, tudo aquilo que pode aproveitar da universidade. E nós fizemos esse ano a criação de um novo parque para o ensino fundamental e melhoramos a estrutura do parque da educação infantil. Então, nós temos sempre muito claro que toda mudança física está para o pedagógico, né? Então, fica o convite para você e para a comunidade, inclusive, para visitar o colégio, conhecer a estrutura e conhecer a proposta pedagógica, porque tudo isso está alicerçado num projeto muito claro, muito fundamentado teoricamente, né? Nós não queremos um espaço, por exemplo, só para a criança brincar, mas tem um porquê desse brincar, na sua formação, no desenvolvimento das suas habilidades. A escola passou por algumas mudanças estruturais com reformas positivas, né? A gente esteve no início do ano lá, acompanhando a convite da direção da escola e o que me marcou foi a questão do ar-condicionado, né? Todas as salas agora com ar-condicionado, porque o verão a gente sabe, porque o verão é uma época de muito calor, só que não tem só o verão, tem o inverno. E depois volta o verão novamente, né? E a escola se estrutura para isso. Sim, todos os espaços estão climatizados. Agora, também a cozinha pedagógica, a sala de teatro, a sala da banda, todos os espaços, porque nós pensamos que o conforto também possibilita aos alunos bem-estar para que possam aprender adequadamente. Professor Rony, a questão do pré-vestibular do terceirão, né? É aquele momento de transição do aluno para definir a sua futura profissão. Alguns não querem, nem pensam nisso quando iniciam o ensino médio, mas o Colégio D1 vem já incentivando desde o primeiro ano? Na verdade, esse incentivo tem que acontecer desde o ensino fundamental. Até porque essa decisão que deve ser tomada, na maioria dos casos, com alunos de 16, 17 anos, ela é uma decisão que vai ser para a vida dele. Então, o que nós procuramos fazer? Fundamentar os conhecimentos, trazer os conhecimentos da universidade, colocar os ambientes da universidade à disposição do aluno. E quanto maior for o volume de informações a respeito do que nós temos no mercado de profissões, mais segurança vai trazer para o aluno tomar sua decisão. Agora, professor, e quais são os estímulos que eles recebem desde o começo? Nós temos um programa dentro da universidade que se chama POC, Programa de Orientação de Carreira. Esse programa é disponibilizado para os alunos do Colégio D1, e dentro desse programa existem encontros específicos com o Departamento de Psicologia da Unisul. E eles terão a oportunidade também de estar assistindo aulas, naquele período de pré-vestibular. Conhecendo as salas de aula, conhecendo os laboratórios, fazendo visitas direcionadas, os coordenadores dos cursos tendo uma livre entrada no colégio para poder falar sobre os seus cursos. Então, a interação com a universidade é muito positiva nesse sentido, para fundamentar as decisões que os alunos tomam nessa época de escolha profissional. Muito bem. Estamos conversando com o professor José Antônio Matiola, Rony Peterson Baix, do Colégio D1. Nós vamos a um rápido intervalo, voltaremos em seguida. Você pode participar do Unisul Comunidade, através do e-mail unisultv.br. Você pode mandar sua crítica, sua sugestão, seremos aqui recebendo a sua participação. Daqui a pouco, depois do intervalo, vamos conversar com o Túlio, que é aluno do Terceirão e vai participar do segundo bloco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho